LALARARANA Estavas de ser cigana Para andar na caravana Com os teus filhos ao lado Vive cantando Cantando e sempre dançando E sinto também um orgulho No povo da minha tia Vive cantando Cantando e sempre dançando E sinto também um orgulho No povo da minha tia Ser cigana é ser honrado É ser fiel e ser dotado É ser alegre e sentir Ai é tecina Tecina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai é tecina Tecina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá! Olé olé! Olé olé! Tu gostavas de ser cigano Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé olé! Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Vive cantando Cantando e sempre dançando E sinto também um orgulho No povo da minha tia Olé 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 ol Para andar na caravana, com os teus filhos ao lado. E ver cantando, cantando e sempre dançando, E sentir também o orgulho, no povo da minha tia. E ver cantando, cantando e sempre dançando, E sentir também o orgulho, no povo da minha tia. Ser cigané, ser honrado, é ser fiel e ser dotado, É ser alegre e sentir, ai é piscina, piscina de cantadeira, E andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Ai é piscina, piscina de cantadeira, E andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Agora você. La 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 la, la 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 Tchau, tchau.